Oi, Vietros! Tudo bem com vocês, gente? Chegou o grande dia, onde eu vou tentar arear a panela, porque eu acho que não dá mais pra adiar, né? É algo que eu quero muito fazer. Não sei se eu vou conseguir, porque eu não sou uma mulher de força, não. Mas não custa tentar. Ontem eu fiz uma carne de panela com batata e cenoura, tá uma delícia. Aí eu vou pegar essa carne e vou pôr, sei lá, numa vasilha ou em outra panela melhor. E tentar arear essa panela de pressão, gente. Mas, enfim, é isso. Vamos lá. Minha bateria tá quase acabando. Tá 28%. Eu não tenho mais carregador turbo, então, tipo, demora umas 12 horas pra carregar. Mas, enfim, vou tentar gravar e arear assim mesmo e eu espero que dê certo. Tá aqui a coitada da panela. Eu vou tirar a carga de panela daqui, tá muito boa. Mas eu vou pôr uma panelinha menor. Vou colocar nessa panela aqui, que é pequenininha. A carne que eu usei pra fazer, a carne que eu usei pra fazer a carne de panela é ponta de peito. Eu gosto de fazer com ponta de peito ou músculo, que é a carne mais barata que tem no açougue, né? Mas fica muito saborosa e fica bem macia, porque é feita na panela de pressão. A carne de panela ficou assim, ó. Tem uns pedacinhos de carne. E a batata e a cenoura ficou quase desmanchando. Aí eu deixei dar uma engrossada no caldo, pra não ficar muito aguado. Esse aqui ficou tipo aquelas carnes loucas, que é a carne louca que fala carnetolada, não sei. Mas ficou muito bom, gente. Vamos lá, produtinhos que eu vou usar pra tentar arear a panela. O primeiro é esse UAU aqui. Já testei ele tentando limpar as gorduras que ficam atrás do fogão. Resolveu demais. Nem precisei fazer esforço. E ele é de misturar na água, ó. Faz até 10 litros. Fala limpeza profunda, remoção de manchas, ação desengordurante, pipipipopopó. Vou tentar usar esse sapolio também, que eu comprei na hora de R$1. Ele é de limão. Limpa, desengordura, dá brilho sem riscar. Essa esponja de aço, inoxidável, não encher ruja. Foi R$7,00 isso aqui. Aqui no mercado, perto da minha casa. Lembro que na hora de R$1,00 era R$1,00, mas não vende mais na hora de R$1,00. Vou mostrar como que ela é, ó. É diferente do... Da palha de aço, né? É uma esponja mesmo. Espero que dê certo. Vou usar detergente. Esse detergente que meu pai comprou. Mas eu prefiro IP de limão. Ou verde. Mas vou tentar lavar com esse aqui mesmo. E água, né, gente? E uma bolsa de lavar. Pra não machucar, não. Gente, é isso. Esse aqui é o antes. Tá? Então, vou lavar. Acabei de tirar a carne aqui de dentro. Vou dar uma lavadinha por dentro e vou focar aqui. Cara, se eu conseguir limpar pelo menos um pouco disso aqui... Ah, eu também comprei um negócio que me indicaram aqui no comentário. Tem um sabão de coco aqui dentro, só que tá quase acabando. E também comprei esse palmolive que me indicaram nos comentários, tá? Me indicaram uma pasta rosa pelo menos, só que não achei pra comprar. Claro que eu vou comprar o palmolive branco. Não tinha o branco, eu comprei o azul mesmo. Mas eu mexi. É isso. Se eu limpar pelo menos a metade disso aqui, eu vou me sentir uma mulher dona de casa. Uma mulher noventuosa, parece. Agora eu vou tentar com a cadeira mais pra baixo. Vocês não vão ver meu rosto pra, né, ficar querendo no... Na pia. Que não dá pra errar com o negócio aqui na minha cabeça, né? Mas é isso. Vamos tentar. Vou encher isso aqui com um litro de água. E colocar de duas a três tampinhas disso aqui. Conforme fala na descrição pra fazer. Aqui eu meio que não ligo tanto no fundo. Mas aqui é o que eu quero mais limpar. Já enche de água, eu vou pôr aqui as tampinhas. Ele é azulzinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aí a água fica azul. Acho que eu vou pegar um pouquinho e já vou passar aqui em cima. E vou jogar o pózinho. Nossa, joguei muito. Vamos lá. Agora eu pego a bucha e vou colocar assim pra não machucar. E vou tentar aviar isso geralmente. Não percebi nada diferente ainda. Parece que eu comecei a lançar aqui. Ó. Nossa, me deu ficar muito inteiro aqui. Gente, tá dando certo. Eu vi os vídeos da mulher ariando a Pamela. Das mulheres, elas falam pra ariar só de um lado. E não ficar, tipo, pra frente, pra trás. É igual a gente aprende a pintar na escola. Só pra um lado. Deixa eu ver se eu passo um pouquinho de sabão de coco. Deixa eu ver se eu passo um pouquinho de sabão de coco. Gente, eu tô raspando um pouquinho com a faca aqui, onde que tá mais grosso, tá? Pra ficar mais fácil de tirar na mão. Mas, gente, parece que vai dar certo. E que eu vou ter uma panela decente. Já, já eu enxago pra vocês verem como tá ficando. Esse lado aqui já saiu quase tudo. Chocada. Eu acho lindo ir na casa de alguém. Esse panela tá brilhando. Aí eu tava indignada com esse panela. Porque eu nunca iria ir uma panela. Eu não sabia. Aí vocês me deram umas dicas. Aqui eu acho que vai ser o mais difícil. Gente, eu tô quase acabando. Eu ainda não enxaguei ela. Tá? Então, assim, eu ainda não vi como ela tá certinho. Falta a parte de baixo, que eu raspei agora com a faca. E vou vim com a esponja. Mas eu tô muito ansiosa. Confesso pra vocês que eu não queria lavar aqui embaixo, não. Meu braço tá começando a doer. Mas, né? Vamos vencer essa batalha. Pera aí. Eu acho que agora eu vou dar uma enxagradinha pra conseguir ver melhor onde que tá a sujeira. Sem dúvida, parece outra panela. Eu ainda não acabei. Falta aqui. Eu nunca imaginei ter uma panela assim, brilhosa. E eu tô enxante. Parecendo um novo, gente. Gente, acabei. Eu nem tô acreditando. Eu tô gravando esse vídeo no dia que vocês estão assistindo. Então, é hoje. Acabei de lavar agora e já vou postar. É outra panela. Outra panela. Cara. Aqui não ficou tão bonito, não. Mas aqui do lado ficou mais. Sério, eu gostei muito. Eu tô muito feliz. Tô muito orgulhosa de mim. Eu vou deixar o vídeo só ariando essa mesmo. Vou ver se eu consigo ariar as outras mesmo depois que eu encerrar esse vídeo. Mas eu fiquei muito feliz porque essa era a pior de todas. E eu consegui. Eu comecei 5h30 da tarde, agora é 7h e 7h da noite. Não sei fazer conta, mas fazem aí quanto tempo que eu fiquei nessa panela. Mas eu gostei. Deu um pouquinho de dor no braço porque eu não sou acostumada a fazer exercício. Pra mim não sei que foi um exercício. Mas não achei tão difícil. E não usei tanto produto, gente. Isso aqui já foi suficiente. Eu coloquei duas tampinhas no litro de água. Ainda tem bastante produto aqui, tá vendo? E eu joguei um pouquinho desse pó. Mas assim, eu percebi que esse aqui foi o que fez mais efeito. Às vezes eu usei um pouquinho de sabão de coco, mas eu usei mais isso aqui mesmo. E foi perfeito. Minha mãe que comprou quando ela foi no mercado com o meu pai. Então eu não tava junto, mas ela falou que foi de cerca de uns 13 reais por aí. Mas gente, tô muito feliz, tô muito orgulhosa. Às vezes a gente precisa levantar a bunda da cama. E fazer alguma coisa pra gente se sentir útil. E eu achei muito legal, viu? Às vezes a gente acha que pra uma coisa não tem jeito. Mas tem, tudo pode se renovar. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Agora eu vou beijar esse atalho, né? E é isso, um super beijo e tchau!